X5, vamos achar outro cara que vai fazer o X5 X5 mano, X4 Ele mudou agora ali Mano, a moral não abre não Olha o jeito mano Vai lá no iniciante, você pode iniciante, vir uma sala e segue Não posso não tio É sério, vai lá no iniciante Mano, ele não pode Como não, você é tenente? Sala 29 Sou subtenente Vai lá no ultimo normal, pega uma sala e segue Aí foi, foi, foi Foi entrando aquele intermediário É, você viu? Agora não tem salvo Acho que é o iniciante, o intermediário A intermediário iniciante é a mesma coisa Acho que não fi, lá tem tenente Tenente Aqui achou um top Fala 10 Dantas, 22 MT Deixa eu ver no celular Se tá rodando de boa Já Para fora é Que que é? Pega Tá vegetando, não tô E é você que me interessa Pega tudo que segue em mim Pega tudo que segue em mim A L11 vai ter que ir até o inferno Enfinal Olha, eu vou ficar B, tá ligado? Vou ligar aí Que que é isso? Aqui O que que é isso? Jogando Ele vai ficar B também Se eu seria eu, eu seria eu, depois de você Eu estou no meio, por every app Ok, vamos lá Já entrou? É só passar aí, viado, não tem mais Eu acho que eu tequei dois Eu tequei dois no fundo B Eu tequei mais Eu tequei mais Ué, não tem muito dinheiro, passou ainda Tá reclamando, tá reclamando Mano, eu tequei dois Travei dois Travei no post, mano Travei, travei no pin point Desceu, eu tequei parece Mano, eu tequei dois Eu tequei dois, tecai Bombe, já foi plantado Bombe, já foi plantado Headshot Double kill Eu não usei Uhul Cacaré, jacaré Cacaré, jacaré MISSION SUCCESS! BOMB HAS BEEN FLAGED! BOMB HAS BEEN FLAGED! I'm going to win! I'm going to win! I'm going to win! We're going to win! I'm going to win! Fire in the hall! Fire in the hall! How did you get up? We're going to win! I think there is a lot of money! You can see a lot of money! He's on the car! He's on the car, he's on the car... I don't know if he's on the car! He's on the car... Vou trocar, ele vai achar que eu sou seu A bonequinha da diferença Ah, velho O cara me caga uma barra Vou tentar matar ele a hora que ele entrar Tá no fundo lá Eu não vou ficar aqui não, Mike Ah, tem escondido no HP, mano Pô, eu dei minha granada no pé dele O cara não morreu, velho Me deu uma barra de bebe É Estão fazendo a granada aqui, ó Nós vamos ter um bom grado Ele vai entrar, né Está descendo aqui Vai descendo aqui Ah, mas tá E os caras vêm certinho, velho Toda hora Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Cara, esse mofo ali Como é que tu viu Entrou lá Não vi Não dá nada Bom, as boas vêm Olha ele Caralho 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 Pulou ele Meu Deus, mano Meu Deus Caralho 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 O cara fez de você com o sapato do gato Caralho 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 Muitas Caralho Caralho Coralho Ele deixou em meio lá? Ele acha que está ganhando demais O que é isso? 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 Você já tinha tomado a arma. O que é isso? O que é isso? Os caras saíram certinho na mira quando... Só dá um clique toda hora. Só dá um clique toda hora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um clique, mas tem dois dias. Tem que se detectar. Olha aí, mano. Acabou orrando. Isso que dá raiva. O que é isso? 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 É que nem um mongolóide. Não vai se... Mata pra alguma coisa. Ah, tá bom. Ih, caga. É, CC é mira. Cala no meio lá, Bruno. Eu peguei algo aqui. Beleza. Ok, vamos lá. Aí, mano. Toda hora trombando esse porra aí. É difícil. Merda. Fire in the hole! Fire in the hole! O que é isso? O que é isso? Tem tudo aqui, tudo aqui. Ah, mano. Esse cara é muito mito com essa... Esse carinha aí. Fala que não tem como pegar animado. O que é isso? Vem aí, avança aí, seus palhaços. Vem, 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 vem. Ah, porra, eu passei. Aí, mano. Mano. Correndo. É, tá ruim, mano. Acho que tá amigo, hein. Pra subir. Olha ele correndo. Corre aí, mano. Vai, bota, seu otário. Pode. Fugou a blabo. Ok, let's go. Ah, viado. O cara passou mesmo, não matou. Não. Fire in the hole! Vai, vem, vem, vem. Fire in the hole! Ai, vim meio aqui. Ele sniper assurou tudo. Fire in the hole! Fire in the hole! Tetei um lá no fundo. Tetei bastante. Tetei um foguinho. Tetei bastante. Achei que era bomba. Quero ver entrar aqui agora. Que é o bãozão da DC. Cadê? Vai, que é o bãozão. Bãozão da DC, não tem nada. Tem base lá, tem lá na base. Deixa lá, nem vai. Deixa lá, nem vai. Deixa lá, nem vai. Ah, vamos ver quem caiu direto na base. O tempo é nosso. Traço na fase. Tô com 33. Bora. Não pode tomar esse round, não. Tem granada. Tem granada. Olha o louco. Se nós perder pra dois aí. Se não abandono. Tô com 30 negativo. Tá, tá laranja mesmo. Outro entrou. Outro deve tá com ele. E andar só. E o chão. 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 Vai começar um barra 5. Depois vira o jogo. Ah, quem ficou primeiro. Quem ficou em primeiro. Olha o chão. Quem ficou em primeiro. Não é o chão. Fiquei em primeiro, não é o chão. Não tem vergonha na cara não. O chão. O chão perdeu a posição para mim ainda. Tava um barra 5 até o quarto round. E o chão. Ah, deixa eu mandar pra eles ali. Pra eles assistirem a derrota deles. Por cor delay, né? Por cor delay, né? Claro, né, velho? Tu acha que ele não... Claro que tá bem. Tá bem delay. Ó, acabou agora lá. Vai tá num lugar e eles vão tá que tá no outro. Tem que colocar uns 30 seguintes lá. Tem que ter um AD com ele? Uh, o Mark tá indo embora lá. Ah, é que o Mark não é ratinho não. É um ADN lá. É engraçado que ele não teca, né? Sim, isso que eu acho engraçado. Ah, vou desviar. Tem que ter um AD com ele. Tem que ter um AD com ele, né? Tem que ter um AD com ele. Ah, cara, que isso? Vai lá e pula lá. A gente não vai te tocar. Vai lá. Pula aí. Mano, ele me tentou 3B já, cara. Vai lá. Se eu me ver se ele vai te tocar. Eu não vi ele te tocar, não. Eu não vou dar cara. Fire in the hall. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Ele faz sniper, não. Ah, por cê, por cê. Tem um AD com ele. Tem um AD. Tem um AD. Tem um AD. Tem um AD. Esse cara tá de coletina. Morreu um AD. Um AD. Não vai parar bala de sniper. Tem um AD. 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 Tá dentro da anunda? Arna e ferro aqui Que miseria Deve tá por aí também É, não, esse tava bem Nossa Tá que tá A bala A bala A bala Fiquei meia hora pra ruxar O cara vai lá e não vai danado Eu não quero A registradora mano, acertei a cara Deve ter o HS Fiquei 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 Que sorte cara Vai ganhar ainda A lata B eu acho Fadeiro eu acho Eu acho Eu vou pegar Fechei Fiquei Phanda O que é isso? Ele está me ligado ali já Ele está me ligado Ele está me ligado Ele está me ligado Ele está me ligado É ou não? Se você entrar na B você olha tudo Não, não. Onde entra? Cadê o cara da registradora? Fire in the hole Olha isso Agora estava Estava esperando ele Meu Deus Fire in the hole 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 Vai tomar no fundo Eu estou ficando nervoso Fire in the hole No, não é só Eu estou ficando a B O Luiz falou que tá indo pra... Tá B, fundo B. Não, não, tira a cara agora, tira a cara. Para de ser trouxa. Nossa, mano... Tá fundo B. Fundo B. Não tá mais, cara. Eu não sei, cara. O que é isso? Tá na minha vida, gente. Ah O Luiz falou ele vai vir ou não vai? Que vai logar vai vai Não vai que é isso cara? Que que é a f*** Que graça que é isso Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Avança a mão lá Avança a mão lá Avança a mão lá Calma Bruno, vai tomar uma varada Fire in the hall Vem B, vem B Vem B, vem B Pode ir, pode ir que eu tenho que segurar aqui Vem B, vem B Vamos Toma 2 Avança a mão lá Vamos plantar F*** F*** é sempre meio ou A F*** F*** O mundo ainda não está F*** F*** Ele está estareossa F*** F*** Ele está comuí F*** 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 Nossa Headshot Nossa Que parou é esse? Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Nossa Nem apareceu O cara veio arranjando Cara 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 Caralho Ha kkk você tem que matar ele pera é acabar com a bola do cara vai acabar com a bola dele uou OK OK, vamos montar é a gente melhor se desperdiçando E tá fácil de entrar, só tem um Agora é reforçado Não, não vou, sério Ah, mano, esse já não tá de hack, não pode Mano, o que é isso? Tá andando no meio lá Bicho, caga demais Mano, bicho joga pra caralho, mano Mano, bicho joga pra caralho Mano, bicho joga pra caralho Mano, bicho joga pra caralho Fala, bicho joga pra caralho Fala aí, velho Ó, é meu freg, até ele, velho Mano, cara me matou atrás da parede, velho Fala atrás da parede Tá a granada avançada correu correu CT 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 chama atenção bruno atira nele headshot era para atirar para ele de lado para ele de lado para ele de lado a mira é só fácil é você assim doitado nunca fiquei desse jeito aqui eu não queria carregar o carregado é porque ele não está matando está matando, Tatiana não está matando não, mas eu não estou eu estou péssimo o os caras eu não apostilo que isso vai deixar o 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 x4 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 x5 x4 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 x6 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 Não é do 2 não, é do 10 Vem a sala Segue Seguiu tal de Carlos Esse cara de Fury é hack Pega aqui 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 Peguei a sala de S16 Pega aqui A sala de S16 Pega aqui Pega aqui Vai pegar uma de novo Olha o cara como que entrou Também nunca Entrou de novo Senha, como que entro Agora ele não entra nem com senha É uma boa brincadeira Ele entrou Ah, ele entrou de novo? Entrou de novo Live, gravando o seu trouxa Vou mandar para o seu quarto, ele vai vir Olha o Dodô de novo Uma sala aí, cara Ué, tá de raque Espera, mano, você quer sala? Espera, anda aí Tá poluído Vou jogar Vamos jogar um deathmatch Nossa senhora Joga crackdown aí O cara falou que nós é crackdown Vou jogar uma headhawk Eu jogava muito hs nesse mapa aqui Agora não dá mais Então vai destruir Nem lugar nenhum Vou colocar o melhor mapa da história De ponte black De novo, nem aguento mais com essa aí Coloca camp Bora jogar um mapa diferente, na moral Bora jogar um mapa diferente Não, coloca uma lux Não joga lux Nossa, diferente Que Deus livre Coloca uma... Ah, eu falei um mapa diferente Provence Coloca Provence Stormtub Stormtub Não, Storm não Não, a gente tem esse mapa lá Agora não Meu Deus Blow City então Bora então Blow City Demorou CT ou TR? Tanto faz Só arruma... Só arruma... Coloca camp Sem camp Sem camp Coloca camp Arroba... Arroba sem camp Blo city Bull City x4 Mano Tá viajando Sabi que tava demorando pro reclamar Não é Tu não se garante Tu não se garante Não se garante Coloca x4 lá em cima No Coloca x4 lá E eu me garanto Blo City Ah, então coloca a Blossy Coloca lá, Blossy Ah, não me garanto não Bora jogar a carga O Bruno vai ter que fazer 20 de freg Vai, mano, eu vou sair Vou tirar a senha aqui, caralho Uma sala aí, Luiz O que tem de errado aí, porra? O Bruno, você vai ter que fazer 20 de freg Coloca pra marcar Garante, vamos ver Coloca pra marcar Você vai fazer 20 de freg Coloca a noite pra marcar, velho Segura o dono aí, velho Coloca a noite Já volto, já volto Não, vira lá Agora não dá mais Não, TR é mapa, mapa é TR Claro que não, velho O mapa é TR, velho Falei que ele é TR Então é TR, então Eu falei que é TR, é TR, mano Então tu vai se garantir, então Snap, Snap Gravando ainda Vou assistir, não Vai assistir, não é parado Tocou um segundo de delay? Não, tá bastante delay O que é essa foto aí, mano O que? Não vai entrar ninguém nesse mapa Esse cara tem medo Ô Bruno, tá ruim de gole aí, hein Não, falei que eu tô com bem pouco de gole É que eu comprei um monte de perso Só aí lá Tenho seiscentos, pouco de cada lado Comprar 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 personagem cash, não sei o que não tá Se eu tivesse cash, eu comprava Não, não tenho cash Coloca aí, com terceiro e vinte mil Se eu fosse rico, eu colocava Mano, não vai entrar ninguém nesse mapa Não vai entrar ninguém nesse mapa Não vai entrar ninguém nesse mapa Mais cash Olha lá, tem vinte e cinco só Mas e os seus itens? Mas e os seus itens? Tá acabando tudo, ó Oito dias de cada A única coisa que eu tenho mais é Pô Mostra seu inventário aqui HP, trinta dias Só Mostra aí suas armas aí Armas tem pouco Só tem arma ruim Tem gold aí, ó Gold, cento e cento e cento e cento e cento e cento E você vai fazer merda aí Que dá em gold pra caralho Ah, velho, vou achar uma sala Pra ver ninguém nessa porra Coloca outro mapa aí, pra gente ir Que esse cara não joga nem O mapa do parque Só é Lux Down, Lux Down Tô passando, né? A antara inteira, né? Pera É só colocar Lux, que esse cara aparece Tem mais coisa que eu, velho Não precisa ser, não tem nada Não, tem que ser Tem muita AUG, velho Tinha quase todas as AUG Hã? Toda semana eu comprava AUG na loja Eu comprava Eu só tenho Tem todas AUG, velho Não, eu não tenho Tem muita AUG, velho Oh, vai tomar banho, pô Mandar de jogar de boa, tem Eu também tinha muita coisa parada Mas daí agora eu comecei Daí eu fiquei um bom tempo Sem colocar cash Só usando, só usando Agora tá fraco de novo Uma vez era todo mês, velho Colocando quase 100k de cash É, 2, todo mês, cara Quase todo mês, velho Quando eu não tinha carro, né? Eu coloco 6k por mês Quando eu não tinha carro, né? Daí agora que eu peguei o carro Daí o cara pensa 10 vezes Antes de colocar cash Num jogo, velho E outra Ah, vai pra lá Achamos o IF, deu, velho Ah, da Goy, da Goy Da Goy E eu, 21? 21, cara TPL é o vô aqui, então, velho Todo mundo É louco O Jonathan tem uns 20, né Jonathan? Tem 20 Olha, é novinho Já agora O Bruno, 21, ó, ó O... 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 O Jon tá 20, o Bruno tem Por isso que nós entendemos de tudo, né? No meio, quase a idade Dekei Fire in the hole Fire in the hole Fica a foda Não, surgiu umas 30 granadas Tem C6 cachote, eu acho que não tem C6 cachote Acho que na BF tem Eu sei que é o TQI, que é o TQI? Alguém esparou, Z5, vamos ver aí, ó Alguém esparou, olha C5, porra Tá bem aqui, ó Eu sei que brotou umas 30 granadas na BF Ah... Fora umas 30 granadas, peraí Então vai morrer aí, velho Pô, eu acho que tem C5 na BF aí também Olha o caixote, você não matou o cara de caixote? Oxe, não, você viu? Olha o cara de caixote aí, mano Vai lá, tá aí, cara Olha, quase morreu também Nossa, velho, vocês trollaram, pularam os três no mesmo lugar Tá bom, beleza Esperar eles gastar todas as granadas Brotou umas 30 granadas Vai começar a brotar Vai que tá sem poder Tem três tiros em casa Ah, C5, eu esqueci, o Luiz na vida Eu não vi, velho Nossa, meu Deus, meu Deus Ele não tá nem ali, aquele cara, velho Tem que ser 5 aqui? Tem não Tem que ser 5 aqui Eu vou lá atrás Vai, vai, vai Ah não, mano Eu bebi as armas, essa porra Tem que ser 5 aqui Tem que ser 5 aqui Tem que ser 5 aqui Tá um bonitinho Ah, foi Tinha na janela Na janela e caixote Já era, velho Tem que ser 5 aqui Uau, cara, um de HP, velho Largo, mano, largo Não pego Tem largo, hein Tem alguém ficando largo Tem que ser que eu averiguar Isso que eu penso Ah não mano, o louco, eu só morro pra essas malgiras. Onde vocês estão? Mas tá a BF ruxada aqui. Tem meio ali. O altar. Ele tá em cima aqui. É, ele tá em cima. Podem sair. Vou botar no escafote aí, foda-se. Ah, velho, esse cara não erra, velho. Altar. O cara pular aqui, ele é rápido. BF desceu, BF. Falei, velho. Peguei o do caixote. Eu tava matando o caixote. Não, mas é louco se você matasse o da BF. O outro do caixote fica mirado, não adianta nada. É louco, cara, minha mirada já. Moleque, ele tá muito estranho, mano. Tem um cara com ele. Tem uma larga, tu sabe a hora certinha? Não tem pra atirar. Tá com volta sem cor do outro cara. Tô tento Correu, viadinha O cara tá comigo na cabeça, o cara correndo ainda Pela ação É a hora que eu tô trabalhando É a hora que eu tô trabalhando Meu Deus Dona, tá do céu Não é teu dia Não é teu dia Não é teu dia de sorte Vai vir um larga Larga, larga, larga Mano, tem que ter ganhado Assim Passa, só tô ganhando Tá do céu Olha lá, mano, olha louca A granada bem certinho Tá de rápido, tá de rápido Duas granadas certinho Duas granadas certinho Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole A bomba matando um monte de motor Matando suas costas Vai ser ronaldo Vai ser ronaldo Vai ter a carga Vai ter a nação Vai morrer Vai ter a carga Vai ter a carga É uma parte da cor Chegou do cacote? Peguei Lantar A bomba foi plantada Faltar Acho que faltar Eu acho É não Ah tá não Tá meio ali Foda que aqui eu fico meio Tá aqui eu acho, tô ouvindo uma cavalada Você abaixa que eu tenho Foda que eu não vou lá Cuida meio Jotami Não, eu tô olhando, relaxa Você abaixa aí Não vai dar aqui Feito 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 Tá meio . Eu tô foda nessa olha o outro joga outro mas vem certinho assim é para ter né Vou bugar a granada, vai pular, vai pular, vai pular, o cara não erra não velho, olha, mirados, ta porra velho Puta, o Bruno me toma a DC, mano, ainda, fodeu em, eu não estava matando nada mesmo Vou tomar a DC também Esse moleque é rápido, é rápido, pulou sem mira e me acertou Ah velho, vai se cumprir velho Olha o cara dando tiro na parede aqui velho Essa ela é restrita Bora Luis, faz seu nome Ah, eu tenho 30 GHP já, não vai fazer nada Cara, tem cheio de C5 aí na parede Tem da C5 na sua direita, sai daí Tem duas C5 aí, tem duas C5 aí Tem duas C5 aí, tem duas C5 aí, idiota, tem duas C5 aí A parede direita colada aí, olha Tem outra lá, tem outra Mais uma ali na frente Aliás, duas Estourou, estourou Ah velho, sai daqui Toma a galera, toma na boca Se for dar certo aí, se for dar certo, eu volto Ah velho, ele vai ganhar, tá um X1 Bora botar Volta, volta, volta Luis Volta, volta, volta Luis Volta Luis, volta Luis Já estou na sala, porra Vai ali de fundo Ah não, não faz não, está ganhando Fata a faca não, velho Vai na parede mano Acabou hein Acabou Acabou Vamos achar outro Não tem velho Vem, vem Cara de errar aqui lá, certeza mano Tem uma bala lá muito mentirosa ali Ele pulou lá na escada, na livraria do Largo ali mano Sem mirar ali, me matou de nada De longe De longe, lá da PQP Pulou, deu um tirinho de nada A cada vez Sem mirar, me matou Eeeeee Acabou Estefane Maria Gonhaz Vou jogar mais uma só Vou jogar só essa Vou vazar também Essa aqui é o dia De meia noite Uau mano Jiju Ei Aquela baiana preta pode? É assim Outro Tentei te esquecer... Ah, continua... Não deu... Pensei que fosse... Com minha paixão... Como é que é? Sufri... Pega a gueca... Não vai mamar os caras... Vai deixar até os caras matar ele... Não... Eu não... Vou matar... Vou jogar de algo... Abração... Abração... Ah, o cara até adiciona... Abração... Não tem como mandar um megafone assim... Que mel... Que mel... Como é que tem? Eu vou mandar lá... Mas só se inscrever... Não vou ficar escrevendo tudo... Papai manda... Ah, mas assim até eu consigo... Fazer assim é o certo... Não, mas... Não é mais... Canal mais... O negocinho... Não é mais... Então vou mudar pra tua... Nossa aí até da sala... Sala cheia... Deixa eu arrumar então... O senhor... Caramba... Deixa eu arrumar... Não dá... Geral que eu dormi hoje... É... Não me encorbe da noite... O cara tá aqui... Tem uma hora né... Tem uma hora né... O cara tá lá... É... Então... Não vai lá... Não vai lá... Tem uma hora né... Ou...? 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 Oi, tudo bom? Tudo bom e você? Para não, mano Para não Cadê se seu amigo não, Ludo? Calma Rolando, hein Rolando Tem pastelzão aí, não Quanto cê cor vai mandar pastelzão aí? Quanto cê cor vai mandar pastelzão aí? Quanto cê tá cobrando aí? Tá falando comigo? Pode Oi, Johnny Ah Tá cobrando pra pastelzão aí Meu irmão, que sapo que você falou Pobre pastelzão aí 50 centavos 50 centavos É para tá 50 centavos . 50 centavos comprar aqui, se for para enviar fica 200. Eu sofro com isso cara, eu vendi o município do Thiago ali e tinha um cabo em que tinha que comprar, eu não acho na cidade esse cabo, displayport, o cabo é 20 reais, o cabo é 20 reais e o frete é 60 Ele vai entregar 60 dias, o Luiz quando for jogar no monitor já lançou 740hz 1200hz, acho que umas duas semanas está aqui Eu comprei na loja oficial da Acer, aí eles falam bem assim, o frete é 30 reais, só que depende a localização é Sedex, eu não sei se pra cá vai ser Sedex ou Pack Não temarei um mês pra descobrir, só falta ser um Pack, aí vai ser uns 28 dias Eu tô ansioso, é que eu sou ansioso, não posso comprar essa internet, eu tô ansioso E eu tô esperando o monitor, o teclado e o mouse Ganhei ainda Pô, eu ganhei dinheiro vendendo relógio, vai, está aqui fora, ganhei muita grana Mas nem mim não cabe Que? Nem mim não cabe Como assim não cabe Como assim não cabe? Não cabe? Igual o Bruno, também não cabe Cada finura mano, o braço Não, o que tem a ver? Relógio vai em qualquer braço Posso não mano Eu importo no site aí E revendo aqui, velho Tira um dinheirinho bom em cima Eu não vim daí, pô, pra ver a venda, só pô Eu pago 35, meu relógio vende por 100 pontos mano Vende tudo ainda Pode ser pago? 35, 40 Olha Você vende quanto? 100 reais Você vende quantos? Quantos que você vende? Ah, eu, o último pedido meu eu pedi 17, eu vendi tudo Você vende tudo ainda no mês? Ah, eu, tipo, acabou os que eu vendi, acabou os que eu pedi esses dias, eu já pedi mais 10 relógios Aí eu vou e vendo tudo aí, com o dinheiro que eu vendo dos primeiros, eu já peço mais Assim eu vou girando, velho Eu gasto aí, às vezes, uns 300 reais com o relógio e tiro mais de mil reais, assim Então, sim Eu importo no site da China, né velho? Eu importo no site da China, Gearbest Pode tirar... Não pode tirar daí 30 reais pra comprar foto pro outro fome? Eu já dei muita coisa aqui, moleque tá buga Tá, velho O que adianta você dar cache pra eles ainda não atingir jogar, velho? Não, não foi só cache não, velho Placa de vídeo Então, dá pra mim e ninguém dá pra eles Mas sua mãe e seu pai não ajuda ele não? Dá as coisas aí Não, o pai e a mãe não apoiam ele pra jogar não Não, desce e ela ainda em mim Que eu tô colocando em mal caminho E tá animando Mas é, velho Moleque com computador ali, ele acorda Nem toma café, já vai direto ligar o computador Que exemplo do meu irmão Tapa na orelha Aí a mãe falou que ia deixar ele sem computador Porque ele tá viciado Aí ele fica vindo o meu Não, não adianta Porque daí fica mais ainda Fica mais ainda, sabia? Na hora que volta aí não é que ele fará Nada a ver, sei lá Parece nóis que chega em casa Vai direto pro IPzinho Mais cê tira, mais vontade cê tem, velho Eu jogava essa bosta aqui, eu tinha uns 15 anos Eu não fiquei doente É de cada um, mano Eu fiquei, foi O problema que durante tanto ficar em computador Eu fui, é Adquirir escoliose dorsal, velho Só que foi em computador Tá ligado a má postura? Eu tenho problema na coluna do cara Fui eu ainda Então eu vou ter logo isso aí Mas é, aí eu fui mandado embora do serviço Por causa da minha coluna Aí eu fiquei encostado Me tira, mano Tô te falando aí Tem que mandar embora Entrando o cara em coluna Mas é As empresas tem algo Era serviço pesado, pô A empresa que eu tô, eles tiram o raio-x direto, velho Então aí eu comecei a reclamar de dor na coluna Eles foi pedir um raio-x na minha coluna O médico falou que eu tava com escoliose E início de bico de papagaio Caralho Não me crevam nada É sério, velho Tinha até medo de fazer isso Tem que mandar engine Aí eu fui mandado embora da empresa, velho Caralho, não veio um gringo pra jogar contra nós Peguei 5 meses de seguro dos empregos Até de boa, velho Jogava mais ainda no meu seguro Em vez de tratar o bico de papagaio Não aprenda ele só O cara que vai, vai, vai ainda Aí eu voltei a jogar agora, velho Ficou de vocês aí, eu nem tava jogando Vamos achar uma sala Vamos achar uma sala aqui Eu achei, segue Achou Olha, vai entrar o nego aí Olha esses caras aí Um tortuguita Um tortuguita Nossa, olha as armas Olha o outro de lá Miseras A D39, até as horas aqui Olha, ficou até o cara que não era Para um CNPB Ah não, CNPB não, né Não, não dá, CNPB não dá Só dá dual, não sei se porra Vamos achar uma aí Espera aí, deixa eu ir no servidor dois Fica esse um Não entro mais no um não, já tá aqui Segue aí, segue aí Segue aí, segue aí Segue o Luiz aí Segue aí Ah, velho, sai do servidor Segue aí Tem um aqui Só que é Starntube Esse Kira é hack, mano O cara é hack, velho Que Kira? Eu não tô nesse Kira, velho Ah, cara, me quicou Ah, aquele aí, vocês lembram? Jogou tal família ali Lendo ou não, velho? Como não, velho? Só aí ele matava Ó, aqui tem um Vem, segue Tá, mas agora não entra mais aí, não, velho Tá aí o Jonathan aqui Tá cheio, safou Vai roubar a sala Nossa, eu tô pressionando Não vou roubar Se foda, vamos ir de novo Jogar aí Acabamos de jogar esses caras, mano Mas vamos de novo Ganhar deles Vou levar um couro deles Ah, é verdade Ah, eu vou sair, mano Não tem porra nenhuma Segue, segue, segue Oh, meu Deus do céu Como é que ele é hack também? Ixi, Teté Eu sou hack também Eu sou hack Que cor, velho Que cor, doei Pensa, mental Isso é tanto Ah, eu vou sair, velho Calma aí Calma aí Desiste não Desiste não Nada não Quando eu acha, nem fica Pode estar tente Vou pegar uma caralho Ah, velho Nem uma sala Sai fora, mano Falou pro senhor Falou Ah, vai sair então Valeu, valeu, valeu Rapaziada Gravei Isso aí, famo Pra nós Tchau